Simborei Meu amor é tão grande Eu guardo todinho pra te dar Meu querer Eu só quero tudo pra te amar Sou feliz Porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida feliz com você, meu bem Nesse mundo ninguém vai nos separar Simborei Eu te amo e pra sempre te amarei Simborei Eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não conversa direito Eu quero só te ver Pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande Eu guardo todinho pra te dar Meu querer Eu só quero tudo pra te amar Sou feliz Porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida feliz com você, meu bem Nesse mundo ninguém vai nos separar Música Eu te amo e pra sempre